Olá, a semana está repleta de atrações culturais, entre peças de teatro, música e até exposições. Confira. E nesta quarta-feira, não perca a segunda edição do Festival de Comédia Caixara. O evento tem como propósito propagar a comédia stand-up na região e, claro, divertir muito o público. Pedrinho vovô-pão na casa do João, Pedrinho vovô-pão na casa do João, quem? Eu? Você! A peça da Companhia Teatral Saga, Vovózinha é A, estreia nesta quinta-feira no Teatro Guarani. O ingresso poderá ser trocado por uma lata de leite e um pó no dia da apresentação. É! Ó, eu tô te ligando pra lhe chamar pra assistir uma peça de teatro em Santos! É! O Grupo Paulistano de Samba, Le Coelho e os Urubus Malandros se apresentam no Sesc na quinta-feira. Uma ótima opção aos que gostam de samba de qualidade. Que o tambor acabou de esquentar na fogueira, que um amor está prestes a acontecer, que o copo está cheio e a tristeza virou brincadeira. No final de semana tem o show ABBA The History. Os músicos Mari Moraes, Patrícia Andrade, Diego Sena e Jer Sands revivem grandes sucessos do grupo sueco ABBA. O Grupo Paulistano de Samba, Le Coelho e os Urubus Malandros se apresentam no Sesc na quinta-feira. A disposição entre muros e ideias do fotógrafo Marcos Muniz retratam um conflito entre palestinos e israelenses. A mostra pode ser vista até o dia 20 de junho. Imperdível, não é mesmo? E para conferir a programação completa, basta acessar bocnews.com barra agência. Até a próxima!